Oi galerinha no canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês, mas antes de tudo se inscrevam no canal, ativem as notificações pra ficar por dentro de tudo que a gente vai tá postando e vamos lá para o vídeo, né? O vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouco aqui da nossa rotina de hoje pra vocês, espero que vocês gostem, né? Vejam se eu consigo registrar um pouco do nosso dia. E gente, como vocês já devem tá vendo, né? Estou de visual novo, né? Cabelo curtinho, tá preso aqui, gente, por causa do vento e do calor, né? Que é pra gente trabalhar. E, gente, é isso, né? Gravar um pouco do nosso dia pra vocês, espero que vocês gostem. E, gente, lá está o Edenil Silvieira, né? Fazendo os vídeos elaborados, ele está aqui de conta dos bastidores e também, né, de conta de algumas câmeras dos vídeos elaborados, né? Porque, às vezes, a gente grava tantos vídeos pro YouTube, Facebook, tudo numa hora só, né? Até porque o Edenil grava pra uma guarda-fó, meu gravo pra outra e assim vai dando certo. Um, dois, três e... Foi! O tempo que eu tinha que dizer assim, botar a tua, e agora aonde foi montado, deu para o negócio. Não, bota no canto, tira e bota em cima. Não tá problema que aí, doutor, tô passando o negócio aqui. Esse negócio aí não? Pensa. Lembra daquela receita que você foi fazer naquele tempo? Que era com, com, que era com maisena? Sim. Não sobrou o restante de maisena? Sim. Você não queria jogar fora, eu peguei, eu não guardei, dizendo que poderia precisar um dia? Ih, Vieira! É isso que eu tô caçando, hein, ó. Pra quem tu quer maisena, Vieira? Não é porque os meninos me chamaram pra ir pro bloquinho que vai ter, mas só... Ih, cá estamos nós, né? Depois de almoçar, descansar, viemos aqui, ó, pra academia. Olha só a quantidade de peso que o Edenil tá pegando aqui nessa máquina, gente. Aí se garante, viu? Gente, é... Essa parte aqui, eu costumo sempre pular ela. Olha as caretas. É, eita, eu costumo sempre pular ela, gente, porque eu sinto dor na minha perna. Porque não é a questão do equipamento. E sim, eu não consigo deixar a minha perna 100% reta por muito tempo. Enquanto isso, eu tô fazendo aquele lau. Cansou, bichinho. Ih, gente, hoje até que eu tô com uma disposiçãozinha boa, viu? Quase não saio. Hoje até que eu tô bem animadinha pra treinar, gente. Por mim, eu não pulava hoje nenhum equipamento. Porém, hoje, né, tem as compras do mês da mãe, né? É mais tarde. Aí, devido isso, eu não vou poder ficar fazendo meus treinos tudo, né? Mas, gente, é isso, né? O que der pra fazer, eu vou fazer. O importante é vir e não falhar, né? Agora, eu tô aqui fazendo um dos últimos equipamentos. Olha o Edenil saindo todo na pose. Gente, ele tá olhando pra cá, ó, por causa do espelho. Ele fica olhando ali pro espelho. É que, em frente ao espelho, a gente tem noção se tá fazendo do jeito certo, né? Porque aí, a gente já fica se olhando. Se vê algum erro na gente, a gente mesmo se corrige, né? Porque tem a postura certa pra poder fazer esse daqui, gente. Aí, pensa que eu detesto. Agora que a gente já chegou em casa, né? Lá vamos nós. O Edenil vai pro texto dos homens, né? Enquanto isso, eu vou fazer as compras com a mãe. A mãe tá esperando a gente lá na igreja. Porque como o pai também faz parte do texto, né? A gente ficou de se encontrar tudo lá. O pai e o Edenil ficam no texto. E a gente vai fazer as comprinhas da mãe. E, gente, como vocês viram, né? A gente já foi pra academia, né? Aí, a gente gravou de manhã pro casal, né? Aí, a gente foi. Na gravação, a gente arrumou a casa. Almoçou. Dispansou. Fomos pra academia, gente. Chegando na academia, a gente foi estender um monte de roupa. Agora é bom, gente, que como tá morando, né? O Edenil colocou uns varal. Aí tá com bastante espaço agora, né? Bastante varal pra gente estender roupas. E, gente, agora, né? A gente tá aqui, né? Esperando a mãe, que tá ali esperando terminar o evangelho pra gente fazer as compras do mês dela. Que nem eu tinha falado pra vocês. E agora chegou o momento das compras, né? Já escolhemos algumas coisas. A mãe já está aqui, ó. Andando com o carrinho, gente. Pensa que a mamãe ama passear no supermercado fazendo compras. Eu acho que é um dos dias do mês que a mãe mais gosta, viu? Aí, olha. Escolhi agora alguns sabãos por aqui, né? Pra lavar roupa. Sabãozinho de coco é muito bom. E no momento o carrinho se encontra assim, olha só. Agora, gente, estamos aqui na escolha de algumas frutas e legumes, né? A mãe tá vendo aqui se gosta de alguma. Olha, pensa uma coisa que eu amo, gente. Abacaxi. Só que eu mal compro, né? Porque é uma coisa que às vezes eu compro, eu não sei quando é que tá maduro ou não. Aí, às vezes, vem amargo. E olha só, gente. O carrinho já está aqui com comida, né? Produtos aqui embaixo. Fraldinha pros netos lá embaixo. Ali como de costume. Aqui biscoito, refrigerante. Olha só, gente. Essa garrafa aqui que a mãe comprou. A mãe comprou ela, gente. Porque disse que achou bonita. Coisa minha também. A gente ficou achando essa garrafa linda. E a mãe compra, né? Aí depois usa pra colocar água na geladeira. E, gente, olha só quem foi que já apareceu por aqui. Já arranquei. Gente, eu tava vendo aqui. Pense num vídeo aleatório. Pense no calor. E, gente, era pra gravar um pouco do... Foi gravado de manhã. Foi gravado nós lá na... Na academia. Não foi gravado depois, não, né? Não. Não foi gravado na academia. Aí foi gravado com a tua mãe. Aí gravado aqui, né? Se mesmo pra gente gravar o nosso dia, tem que ser assim. Como é? Nosso dia é assim. A hora que não foi nem gravar tudo, né? Que nem eu falei. A gente ainda estendeu roupa. E foi tudo enquanto. E teve horário de almoço. E descanso. E uma leve arrumação na casa. E bagunça de novo. Mas é assim mesmo. Mas estamos aqui já finalizando nossa noitinha aqui, né? Terminando de jantar aqui na casa da Dona Madalena. E para já já ir para casa descansar também, né? E, gente, é isso. Esse foi um pouquinho do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, gente, olha só. Agora que eu vou levar na mãe. Vamos pro ar. A gente vai dividir. Pense no... Ou pra maturinha de madrugada. Quando eu tinha fome de madrugada. Pense, gente, nos pãozinhos bons que eu gostava. Quando eu morava aqui na mãe, eu gostava de comer esses pão com leite, né? Que é pão de leite. Aí eu comia esses pão com leite. E pense como eu amava. A gente fazia tempo que eu não tinha mais comido. Deixa aí nos comentários se vocês já provaram. Isso aqui é uma delícia. E, gente, é isso. Finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Valeu!